Oro, viva o peixe com a gente saiba! Fala com o Edic agora! Tá bom, cala a boca e vê seu filho, que eu tô falando com o cara. Fala a boca, satanás! Porra! Teste de rato aqui! Testado que realmente Jesus e Jesus quem estão, né? Como uma era pós apocalíptico no qual temos aqui a presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo, porquê não se voltou tão cedo em Jesus Cristo? Porquê, porquê do Senhor? Porquê de Jesus? Porquê pecado de Deus? Mas porquê se escolheu São Caetano, Jesus Cristo? Porquê eu sou Caetano, Jesus disse. Pecado do Senhor, Filho de Deus. Não dá pra ficar desse maluco? Você poderia fazer um milagre, Jesus Cristo, se acontecer? Pecado do Senhor. Não dá isso na viataba não. O que aconteceu com você na franja, Jesus Cristo? Jesus Cristo. Porquê não, porquê... Pai de Deus. Porque o Filho de Deus tem pecado. Jesus Cristo, você sabia que tá uma crise desgraçada por toda a cidade, Jesus Cristo. Você vai tomar uma providência, Jesus? Agora, professor, pra ficar desse pecado, Senhor. Jesus Cristo, manifesto o Espírito Santo agora, nesse exato momento. Agora não ria, Jesus Cristo. Mantenha sincero Jesus Cristo, manifeste o seu poder Jesus. Porque o porteiro é o Senhor, porque indire-se de pecado, porque o filho disse, nem jogará-lhe o Senhor. Eu vou jogar uma pedra, eu vou jogar uma pedra, Jesus veio com defesa. Eu não entendi porra de Deus o que você falou, Jesus. Satanás, joga em cima de mim. Isso é o que? Você está rezando para as pessoas que estão aqui ou não? Reza para o cheque de água, para que aconteça milagres, Jesus. O reto? Pai nosso que está no céu. Fica com o nosso guarda-dia. Fica com o nosso guarda-dia. Na morte. Amém. Pai nosso que está no céu, Sacra fica do nosso Senhor. Fica com o nosso guarda-dia. Para vocês que não sabem, isso é uma oração de Jesus Cristo. Você é quem? De novo. Quem é o seu nome? Seu nome. Seu nome! Qual é o seu nome? Jesus do além. Manda ele rezar todo, Diego. Ele é Jesus do além. Reza de novo, reza de novo. Agora ele vai fazer uma oração para soltar a Deus. Ele está precisando muito. Está precisando de... É maluco, o Senhor está precisando de água, está precisando de tudo. De tudo, Jesus. Manda ele rezar agora, Diego. Ore, Jesus, por todos nós, pecadores, seu cantor, reza. Uma oração forte. Grite, manifeste seu poder, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Reza. Mãe, o Filho do Santo, amigo. Reza, faz maluco, cara. Reza pela água, querido Senhor. Só que esses problemas acabem. Vai, vai, começa. Começa essa mensagem, Diego. Começa a oração, Jesus. Ei, 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 ei. Não, você tem que ser crucificado novamente, vai ter que ser sacrificado para que os problemas não vai tendo que se resolvam o mais rápido possível. Daqui é porque tem uma cruz ali para onde pega a pregação. Manda ele rezar, Diego. Faz falta a tradição. Vai, 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 comece. Começa, né? Câmera, ação. Ore pelos pecadores. Apertar aí, filho, né? Apertar aí.